Porque todas as vezes eu não gravo meus vídeos Vou deixar só boleia É ruim porque fica balançando né? Não tem problema, a gente está indo numa estrada horrível mesmo O título do vídeo é descendo com o carro Descendo o morro Lá vai o Marco velho Descendo o Morro da Vossa Velhina Não, é mentira É Morro São José Esse que era bom aquele É, era bom aquele A gente tinha que ter um desses Tem uma guinada para trás agora que vai ter bonito Tem que acertar Porque depois eu vou botar a música Tem que acertar os títulos Legal sabe? Para chamar a atenção da galera Esse pedra vai desmarcar do lado Tchau 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 O que será que aquele louco passou aqui? Passou no rio Aqui, tu diz, no rio? É, no rio aí, olha Se tivermos nas pedras, podemos parar Uou, uma banguela E perto aí Esse? É O que?